Quero rasgar horizontes Por gozas no teu regaço Mas falta na tua mão E prende-te no meu abraço Por gozas no teu regaço Mas falta na tua mão E venha ao meu mar Jamais anda a cavar As sementes da razão Ser mais veloz que o vento E guardar-te no pensamento Mas falta na tua mão Ser mais veloz que o vento E guardar-te no pensamento Mas falta na tua mão A bailar as tempestades A encernecer as saudades Pizar bem firme no chão Ser uma flor no deserto Tornar o longe mais perto Mas falta na tua mão Ser uma flor no deserto Tornar o longe mais perto Mas falta na tua mão Prender-me no teu enleio Caminhar no teu passeio E ter novo rumo em campo Com a alegria que é tua Quero atravessar a rua Contigo na minha mão Com a alegria que é tua Quero atravessar a rua Contigo na minha mão Minha um calma é muito grande Obrigado! Obrigada.